Você descobriu que há um campo na física, um campo mais recente da física, que é a física quântica. Eu cheguei na universidade, eu sempre fui muito estudiosa e tal, então logo me envolvi com projetos de pesquisa. No primeiro período já. E tinha uma peça que estava passando em São Paulo, que era Copenhagen, que era sobre a discussão entre... Teve uma briga entre os físicos Bohr e Heisenberg. Então a peça é uma especulação sobre o que acontece. Envolvia um pouco Einstein também. Exato, envolvia Einstein. A figura sagrada. Exato. Então aquele mistério, porque quando a gente estudou a peça, a gente foi para São Paulo assistir a peça, eu falei, gente, está ali um mistério. está ali algo enorme. Ali no pequeno tem algo enorme. Eles não eram super especializados, eles tinham uma... Não, eles eram artistas, poetas, romancistas. E aquilo assim, aquele mundo é fascinante. Porque tudo se torna possível. Aí você chega a perguntas cuja resposta, você não sabe de onde ela está vindo em primeiro momento. Por que eu quero dar essa resposta? Aí você vai tentar transformar aquela sua intuição e aquele seu desejo de ver o mundo de uma certa forma, você vai transformar isso em experimentos e tentar ver se faz sentido. E às vezes a natureza é super amorosa e te dá o que você quer. E às vezes a natureza puxa o tapete. E a gente fica repetindo isso para sempre. E aí E aí E aí